Bom pessoal, olá a todos, continuando aqui nossa análise de Ezequiel, o livro Só lembrando que essa análisezinha que eu faço não é exegese, é só uma análise crítica Onde eu vou pontuando alguns detalhes que eu acho interessante e pertinente Aí eu vou comentando aqui com vocês, tá bom? É diferente do vídeo anterior onde eu mostrei o que é uma exegese com contexto No vídeo anterior pessoal, eu mostrei aqui que Ezequiel parece que ele está criticando a Arca da Aliança Que ele fala aqui de prostituição trazida do Egito Ezequiel 23, 19 e versículo 27 Algumas pessoas comentaram aqui de Jeremias, que ele faz uma condenação parecida É que eu não mencionei Jeremias pessoal, porque o meu foco por enquanto tem sido Ezequiel Que eu vou pegando cada ponto interessante, mas é bom citar Porque também soma o que a gente estava falando no vídeo anterior Que ele fala assim, ó E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra Naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca da Aliança do Senhor Nem lhes virá o coração, nem delas se lembrarão Nem a visitarão e nem se fará outra Arca da Aliança Então o que Deus está falando? Chega, eu não quero mais saber de Arca da Aliança Vocês não vão se lembrar dela, vocês não vão falar dela Não vão ter ela no coração e não vão fazer outra Arca igual Então, Jeremias e Ezequiel, para quem não sabe, eles são contemporâneos Só que Jeremias estava em Jerusalém E Ezequiel estava no cativeiro Mas os dois estão falando a mesma coisa Que Deus está condenando isso aqui, ó A Arca da Aliança Então eu queria entender, né Por que que alguns pastores, principalmente de igrejas neopentecostais Eles têm essa fixação pela Arca da Aliança Sendo que Deus já tinha condenado Em dois profetas Meio curioso, né E até é engraçado, né Que eles metem o pau nos católicos pelas imagens de Maria e dos Santos Mas eles estão fazendo aqui uma coisa que Deus condenou na Bíblia Então, fica aí ao critério de cada um Quem frequenta essas igrejas E acredita na Bíblia, né Como palavra de Deus Deveria refletir um pouco sobre isso Por que que os pastores estão replicando uma coisa Que segundo aqui Jeremias, ele é bem claro Ele fala que não se faria outra Eles estão desobedecendo a Deus? Analise aí Aqui eu já mostrei E agora vamos lá ao capítulo 24 de Ezequiel Continuando Aqui é curioso, eu achei curioso esse versículo, né Porque dá a entender que Deus manda ele lançar uma profecia E depois ele ia perder a esposa dele Que fala assim, ó Gême em silêncio Não faça luto por mortos É Deus falando para Ezequiel Ata o teu turbante e ponha nos teus pés Os teus sapatos E não cubra os teus lábios E não comas o pão dos homens Aí o que que Ezequiel fala aqui, ó E falei ao povo pela manhã Na parte da manhã E à tarde morreu minha mulher E fiz pela manhã como me foi mandado Então assim, meio curioso isso, né De manhã ele lançar uma profecia E de tarde a mulher dele morre Já esse outro versículo aqui Diz assim, ó Diz-se a casa de Israel Assim diz o Senhor Deus Eis que eu profanarei o meu santuário Então achei curioso Que aqui é o próprio Deus Que profana o santuário Diz a casa de Israel Eu profanarei o meu santuário A glória da vossa força O desejo dos vossos olhos E o anelo das vossas almas E os vossos filhos e vossas filhas Que deixastes cairão à espada Então aqui é o próprio Deus Que está profanando Talvez como uma forma de castigo, né E punição Aí aqui ele diz o seguinte Agora nós vamos entrar numa incoerência Aqui no versículo 27 Que ele fala assim, ó O que está acontecendo aqui, pessoal? O profeta Ezequiel em alguns momentos Deus deixa ele mudo Para ele não falar nada Que nem aqui no capítulo 3, versículo 26 E eu farei que a tua língua Se pegue ao teu paladar E ficarás mudo E não lhe servirás de repreendedor Porque eles serão casa rebelde Então Deus mudesse o profeta Para ele não repreender o povo Para eles continuarem sendo uma casa rebelde Por quê? Não sabemos Mas é o que acontece Agora aqui no capítulo 24 Se ele também estava mudo Como é então que ele estava Mandando essas mensagens aqui, ó Diz-se a casa de Israel Como? Se ele estava mudo Ele só deixou de ser mudo Aqui no capítulo 27 No versículo 27 Então eu achei meio incoerente, né Ele lança uma profecia mesmo mudo E depois ele volta a falar Então analisa aí Tire suas conclusões Porque eu achei meio estranho isso daqui Fora que Ezequiel fica mudo Umas três vezes na Bíblia, né Aí aqui agora entra um oráculo contra Tiro A cidade de Tiro Que ele fala assim, ó Porque assim diz o Senhor Deus Eis que eu, desde o norte Trarei contra Tiro A Nabucodonosor Rei da Babilônia O rei dos reis Olha que curioso O Novo Testamento fala que Jesus é o rei dos reis Como se fosse uma expressão divina Só que Nabucodonosor é chamado aqui, ó Rei dos reis Com cavalos E com carros E com cavalheiros E com companhias E muito povo Então o que aquele Deus está falando aqui? Que ele vai castigar a cidade de Tiro Porque a cidade de Tiro Foi Zombou, né De Israel Quando Israel Caiu, né Tripodiou Então ele ia levantar Nabucodonosor Para invadir Tiro Só que aí ele fala Que Tiro não seria mais achada Tira essa cidade aqui, ó Que é uma ilha, tá Tem um pedacinho no continente E ele fala assim, ó Farei de ti um grande espanto E não mais existirás E quando te buscarem Então nunca mais serás achada Para sempre Nunca mais você vai ser achada Assim diz o Senhor Aí para ser justo Para não dizerem que eu estou trazendo Uma informação errada Eu dei uma pesquisada Aqui é uma fonte cristã Tá, já estou deixando bem claro Para depois ninguém me acusar de plágio Se quiserem saber Essa fonte aqui, ó Falando sobre carros Deixa eu ver qual é o nome do blog Para depois ninguém Vim com papinho de plágio aqui, ó Eu não vou achar o nome do blog aqui É falando sobre carros O nome mesmo Blogspot, tá Eu dei uma pesquisada Sobre essa questão da cidade de Tiro Se ela existe ou não existe Ou se ela foi Ou não foi destruída Então vamos dar uma lida juntos aqui, ó Antes de entrar dentro da profecia Temos que lembrar A civilização da Fenícia Que tinha cidades-estados Como Sidon E Bíblos também Mas como Tiro Fazia um comércio Só que a cidade de Tiro Se enriqueceu muito Tanto que a vaidade Passou a ser algo normal Dos habitantes Aliás Vale lembrar Que as madeiras E outras coisas Do templo de Jerusalém Vieram de lá Quando Davi Fez aliança com o Irão Que era o rei de Tiro E essa aliança Foi mantida por Salomão Isso aqui está No livro de Reis Samuel, tá Mas em 586 a.C. Nabucodonosor invade e destrói Jerusalém E leva o povo de Judá cativo Pois bem O povo de Tiro No exercício de vaidade Resolveu comemorar a desgraça alheia E vender alguns judeus Como escravos E aí Isso acendeu a ira de Deus Mas Deus não condenou O seu povo da época Por causa da apostasia Sim Mas o problema É que além de lucrar Com a desgraça alheia Eles se alinharam Nabucodonosor Para destruir Jerusalém Mas um ano depois Nabucodonosor Estava Era na cidade de Tiro No caso Tiro Se dividia entre ilha E continente Como por exemplo Florianópolis Em Santa Catarina Então era mais ou menos assim Um pedaço era ilha E um pedaço aqui Era continente A cidade de Tiro Tá bom Só que naquela época Não tinha pontes Nem nada Nabucodonosor Secou a cidade Durante 13 anos E em 572 Ele destruiu A parte continental E diante disso O rei de Tiro Da época Que ficava na ilha Aceitou a dominação De Nabucodonosor Desde que ele não Atrapalhasse o comércio dele E acabou sendo tudo certo Então só pra vocês entenderem Aqui ó Nabucodonosor Ele destruiu metade da cidade Só a cidade Que ficava no continente A parte A parte que ficava na ilha Ele não conseguiu atingir Então tecnicamente A profecia Já não foi totalmente Cumprida aí Mas aí vocês tirem Suas conclusões aí Mais tarde Ciro O Grande Invade Babilônia E ordena a reconstrução De Jerusalém E ordena também Que Tiro agora Sob o domínio Forneça Madeira para reconstrução Então quando Ciro O rei da Pérsia Ele manda reconstruir Jerusalém É de Tiro Que vem a madeira Para reconstrução Da cidade Tá bom Em 333 e 332 a.C. Alexandre o Grande Resolve cercar a cidade Avisar aos habitantes Que não se rendesse Não seria poupado as vidas Se rendesse Eram vivos Então os habitantes Tiraram sarro dele Até que ele resolveu Usar as ruínas De tiro continental Para construir uma passarela Para os soldados passar Afinal a ilha Estava a 700 metros Do continente E assim a profecia De tudo foi tirado ao mar Se cumpriu Ou seja Já eram duas nações Que vieram para cima Daquela cidade Então aqui o autor Desse blog Ele já está fazendo Um pouco de marabalismo Porque Alexandre Já é de outra época Já não tem nada a ver Com a profecia De Ezequiel Que nem eu já falei Aqui no vídeo Em alguns vídeos A profecia Ela tem um tempo Determinado para se cumprir E no caso de Ezequiel Ele é bem específico Ele fala que quem Destruiria A cidade de Tiro Seria Nabucodonosor Então Alexandre o Grande Já não tem nada a ver com isso Mas vamos continuar A leitura aqui É até interessante A parte histórica E aí Tiro Começa sua decadência histórica Passando a ser Secadores de rede E não parou por aí Afinal o Império De Alexandre o Grande Foi dividido em quatro partes Um dos generais Ficou com a Síria E o Oriente Médio E invadiu em 315 a.C. Aliás Sabe a foto acima? Pois é Você viu que Diferente das penínsulas legítimas A foto aqui eu não pus Ela tem uma cara De um remendão Pois o tempo Foi acumulando areia E a antiga ilha Virou uma península E não parou mais Em 624 Veio os muçulmanos Em 1124 Os cruzados Em 1291 Os muçulmanos Devastaram a cidade de Tiro Que já não tem mais nada a ver Com a profecia E a hoje chamada Tiro Na verdade Se chama Sur É um povoado Bem modesto Se acha ruínas Do tempo de Roma E Grécia Mas do tempo dos fenícios Ninguém achou até agora E se ninguém achou Ninguém achará Porque Alexandre o Grande Lançou o Almar Curiosamente Essa cidade de Sur É a sede do grupo terrorista Do Resbolá E também A principal atividade comercial Além do turismo É a pesca Aí ele cita aqui Um trechinho Ele diz aqui Te farei enxugadouro de redes Mas aqui na verdade É um anacronismo Né pessoal Porque tudo se resumiria aqui Até Nabucodonosor Porque o profeta Ele fala aqui Levantarei contra ti Nabucodonosor Rei da Babilônia E Nabucodonosor Que destruiria a cidade de Tiro Então tirem suas conclusões Para mim é um pouco Malabarismo isso daqui Vocês acham que é malabarismo Ou acham que Realmente isso foi se cumprindo A conta gotas Cada época Com invasor diferente Então vocês analisem E tirem suas conclusões Tá bom? Então é isso pessoal Quem puder dá um like aí no vídeo Que vai estar ajudando A aumentar a atividade O alcance Tá? Obrigado aí por ter assistido Paz a todos